Mas vamos recebê-los agora, Henry e Klaus. Pode entrar! Levita agora, eu quero ver. Não quero sumir aqui. Levita agora! Tudo bem? Joia. Você tá bem? Bem-vindos. Tudo bem, gente. Ai, que legal ter vocês aqui. Eu adoro mágica. E, poxa, tem um lugar que eu sempre invoco, que sempre tem vários shows de mágica, que é Las Vegas, Estados Unidos. E eu sempre vou nesses shows, porque eu adoro ilusionismo, tudo. E eu queria falar que vocês ficaram levitando quatro horas na Mirinha da Paulista. Eu queria que vocês explicassem isso pra gente. Essa loucura aí. E como surgiu essa ideia? Não, e que barbante que era que vocês estavam amarrados? Deve ser bom demais. Eu quero representar o barbante, né? Essa é a pergunta, né? Na verdade, foi o seguinte. Essa ação que a gente fez, foi em 2019, a gente tava buscando uma maneira de... Como que a gente podia trazer uma maneira diferente de comunicar um pouco de como a gente pensa, como é a mágica atual, né? A gente sempre diz que a gente tá trazendo uma linguagem de um novo ilusionismo, que é... A gente fala que as pessoas esqueçam... Pombos, mulheres erradas ao meio, sabe? Tudo isso que as pessoas têm no imaginário popular da mágica, a gente traz uma perspectiva diferente. Com tecnologia, coisas que são muito do dia a dia das pessoas. Então, a nossa ideia era impactar o cotidiano ali do paulistano, que tá andando pela rua, e de repente ele olha pra cima, tem dois malucos levitando ali, né? No meio da Avenida Paulista, né? E aí a gente olhou, a gente viu que tinha um recorde de outros dois ilusionistas no Chile, que tiveram a mesma... Bateram esse recorde por 3 horas e 20 minutos. A gente falou, não, vamos bater esse recorde mundial e trazer essa perspectiva também aqui pra São Paulo. Então, a gente escolheu a Avenida Paulista, porque é onde estamos aqui também, que é o lugar mais emblemático de São Paulo. A gente queria que fosse em frente ao MASP, que fosse pra foto, ficar tudo ali, né? Ter toda aquela visão da Avenida Paulista. Visual bem abrasileirada, né? Recebemos diversos não, né? Chamaram a gente de louco. Vocês estão malucos? Quatro horas ali levitando, vocês vão parar São Paulo e tal. De fato, paramos São Paulo. Tem várias coisas engraçadas que aconteceram, assim. Teve motorista de ônibus que parou, saiu do ônibus, sabe? Largou o ônibus. Largou o ônibus. Olha isso, cara. É louco, né, cara? Olha isso. E aí a gente... Teve várias coisas. Teve uma senhora que passou xingando a gente, falando assim, se meu INSS não caiu, eu volto e vou derrubar você, sabe? Vocês foram ocupados de tudo. Reocupados de tudo, assim. E o xixi, não deu vontade, não? Pois é, a gente fez uma preparação. Foi um ano, né? Se preparando, a gente fica na mesma posição, parado ali por mais de quatro horas. É óbvio que deu vontade de comer, deu vontade de ir no banheiro, várias coisas acontecem, mas você tem um propósito maior. Então você tem que saber lidar com a mente. Acho que a gente fala que foi uma preparação muito mais mental do que física. Porque pra você estar na mesma posição, durante muito tempo, e o tempo correndo, na primeira hora você fala assim, nossa, que legal, que máximo, que coisa legal. Depois da primeira hora, você já começa a saber, você já não sabe mais o que você faz. porque você não consegue conversar com as pessoas, o máximo que a gente conseguia olhar era um pro outro, mas mesmo assim, tinha um poste no meio da gente. Não deu aquele pensamento assim, só deu. Eu fui sentado, né? De quem deu essa ideia. E aí ele... O braço lá, né? Puta da vida. A bexiga dessa idade, né? E aí ele olha pra mim e fala assim, acho que já a gente bateu o recorde, já vão descer. Eu olho pra ele e falo, não, peraí, agora você já ficou, fica mais um pouquinho. E aí a gente foi discutindo assim, porque a única coisa que a gente conseguia realmente fazer era conversar um com o outro, porque o resto das pessoas estavam muito longe, a gente estava a oito metros de altura. Nessa foto aí está um pouquinho próximo desse ângulo aí, é quase a altura do Machpel, sabe? Você vê que era... Caramba, cara. Era bem alto. Era bem alto. Aí tinha um baita de um cronômetro embaixo e lá. É, contando com... Que é pra não ter justificativo que roubou alguns minutos. E pra você protocolar o recorde, você precisa de ter essa imagem, né? Que vocês estão vendo, que é uma imagem de... com todo o relógio, etc. Isso foi em 2019, e aí o recorde continua sendo nosso ainda. Olha... Não teve outro doido ainda que o Pablo falou. Agora eu vou ficar 4 horas e 50. Gente, vamos dar um recado aqui e a gente continua com eles rapidinho. Você curte viajar de carro? Claro, e na hora de parar, sabe aonde eu sempre escolho? Hã? Frango assado! Pois é, gente! O frango assado tem banheiro, tem lanchonete, tem restaurante, pão de semolina e é Pet Friendly. Ou seja, você pode encontrar nos melhores postos de gasolina o frango assado. Eu sempre que viajo, eu já tenho o meu destino, já... Hum, aquele cheirinho. Ai, não fala isso, não. Ai, Deus me livre. E tem um detalhe, não esqueça das vantagens do app, Bebe. Verdade, Bartô. No app do frango assado, tem descontos exclusivos e combos a partir de R$ 9,90. Olha que vantagem boa. E com o programa Fidelidade, você acumula pontos e troca por produtos grátis, velho. Pensou em pegar estrada? Hum, pensou em frango assado. Frango assado parou, curtiu, partiu. Ah, delícia. Frango assado. Frango assado. É uma delícia. Aquela coxa douradinha. Ai, meu Deus do céu. E você naquela estrada, morrendo de fome. Se ele estivesse suspenso, eu passaria com um frango assado aqui. Essa é o chupim e a gente volta já, já. Mas continua aqui nas redes sociais com o Henrique e Klaus, né? Pergunta, Tutu. Quero saber qual que foi o início de vocês, como que vocês conheceram essa jornada toda. Tem algumas coincidências, assim, na nossa história. Na verdade, eu e o Klaus, a gente nasceu em Belo Horizonte. A gente era do mesmo bairro, nós estudamos na mesma escola. Mas não nos conhecíamos nem do mesmo bairro, nem da mesma escola. E as nossas mães estudaram na mesma sala de faculdade. Nossa, gente. Caramba! E a gente foi se encontrar em alguns encontros de clubes de mágicos, assim, igual tem clubes de comediante, etc. Existem clubes de mágicos, né? Os dois sempre gostaram de mágicos. Eu comecei com oito anos, o Klaus com seis anos. Caramba! Aos dez anos, a gente já fazia show, assim, já fazia muita coisa. Mas individualmente? Individualmente, é. Sem se conhecer, né? A gente fez se conhecer lá por volta dos doze, treze anos, quando a gente se encontrou numa associação de mágicos de Minas Gerais, em que lá a gente olhou um pouco e falou assim, cara, você tem a mesma idade que eu, a gente ama a mesma coisa, e será que não dá pra gente somar as forças, viver disso? Será que é possível? Aquele velho sonho de criança, né? Sim. Que aí quando chega aos dezoito anos, você é meio que obrigado a responder aquela resposta. Do que você quer ser quando crescer? A pergunta é essa, né? Então você tem que ser praticamente obrigado a dar essa resposta pra sua família, pras pessoas, pros amigos, e pra você mesmo, afinal de contas, todas as decisões que você tomar depois dos seus dezoito anos terão um significado muito forte na sua vida. E aí duas horas, eu virei pra minha mãe e falei que realmente queria ser mágico, que queria viver disso, que queria viver de arte no Brasil, inclusive. Duas horas depois que minha mãe levantou do desmaio, né? Ela olhou pra mim e falou, mas você tem certeza? Eu falei, tem, o Henry falou que vai dar certo, a mãe dele aceitou, então é bom você aceitar também. É porque você não falou pra sua mãe que você queria ser radialista, aí você tava... Aí ela não teria levantado. Não morreu de ataque do coração ali mesmo. Olha que eu duvido, hein? Muito bem, gente. Olha, vou fazer uma pergunta, vocês trouxeram mágica? Claro. Ah, eu não acredito. Ai, que coisa boa. Eu adoro, tudo é possível aqui. Desculpa. Ah, a gente faz assim. Nossa senhora. É isso. É a nossa cara, bicho. É. Como que ele consegue fazer? Mas a gente vai fazer algo bem divertido aqui com todo mundo ao mesmo tempo. Será que é possível fazer com o pessoal que tá aqui e com o pessoal que tá nos assistindo nas redes sociais? Você acredita nisso? Sim, sim. Será que a gente consegue uma folha de papel e algumas canetas? Eu queria propor pra todo mundo estar aqui perto. Como que você vomitou essas cartas, cara? Aí foram várias. Calma, mano. Eu já vomitei vermute, martírico, rabo de galo, mas isso aí nunca, velho. Baralho. Nossa, baralho, não. É porque eu decidi ser mágico, você radializa. É, eu vou dar um pouquinho as coisas. É, é declaração? Não, vamos fazer o seguinte. Quase. Eu queria propor aqui pra todo mundo que tá assistindo a gente também pelas redes sociais e pega agora na sua casa uma caneta e uma folha. Pode ser do seu caderno, de qualquer lugar próximo aí, uma folha em branco, tá bom? Pode ser qualquer um que você achar aí próximo a você, porque essa experiência vai acontecer na minha mão e na mão de todo mundo aqui ao mesmo tempo. E o pessoal aí em casa vai seguir as instruções com a gente. Pode ser? Pode. Primeira etapa muito simples. Dobra a folha ao meio assim, olha. Ao meio. No sentido horizontal, pode frisar bem assim. Perfeito, muito bem. E agora nós vamos dobrar no outro sentido assim, olha. No sentido vertical. A gente vai transformar aqui essa folha em quatro cartinhas. Ah, sim. Quatro cartinhas, como se fossem quatro cartas aí do baralho que o pessoal tem em casa, tá bom? Martão, você colecionava papel de carta? Colecionava. Até minha mãe achava estranho, mas eu não lembrava. Tô nem aí. Primeira etapa, ó. Divide ao meio assim em duas metades, tá vendo, olha? E depois nós vamos unir assim as folhas e rasgar no meio mais uma vez. Não precisa ser certinho. O importante é a gente ter as quatro cartinhas nas mãos assim, beleza? Sim. Perfeito. Terminou aí? Peraí. Peraí que nós... Você aqui tá criando até um tesouro sem pontas, né, exigente? Pô, tem um tesouro aí pra cortar? Tem um tesouro sem pontas. O importante é cortar, gente. O importante é fazer as cartas aí. Perfeito, muito bem. Quatro pedaços. Klaus, como vai funcionar a próxima instrução aí? É bem fácil. Nós vamos colocar primeiro aqui o nome de um de nós aqui, ó. Pode ser o do Bartô aqui, ó. Vamos colocar bem grande, Bartô. Escreva um Bartô no sentido horizontal, grandão assim, ó. Posso fazer assim, Bartô? Bartô, bem grande. Isso. Bem grandão, Bartô, bem grandão, bem grandão. Pode fazer um símbolo, alguma coisa, pra mostrar que é uma carta só assim, ó. Bartô. Pra vocês entenderem aí. Um joinha, pronto. Muito bem. Passa pra baixo. Muito bem. Próxima instrução. Mais um nome. Pode ser o meu aqui, ó. Vamos lá. Klaus. Klaus. L-A-U-S-S. Bem grandão aí, ó. Pra ocupar a cartinha inteira, combinado? Pronto. Tá. Isso. Muito bem. Passa pra baixo. Próximo, Klaus. Agora vamos colocar o nome do Henry aqui, ó. Coloca o nome do Henry. Henry. Henry Ford. Perfeito. E por último... Por último, nós vamos colocar chupim, por que não, né? Vamos fechar com chupim aqui, pode ser? Chupim. Show. Ou seja, a gente tá criando aqui quatro cartinhas, tá vendo? Quatro cartinhas, pessoal que tá de casa aí também, só colocar o nome nas cartas. E agora é simples, todo mundo acompanha comigo, coloquem todas as cartas com as palavras viradas pra baixo, assim, ó, na sua mão. A primeira chupim. Quero falar pro público, então, olha, colocamos aqui, escrevemos quatro, nos quatro pedaços, escrevemos, começamos com Bartô, depois de Bartô, a gente escreveu aqui o Klaus, né? Depois a gente escreveu o Henry, e depois a gente escreveu chupim. Maravilha. Tá bom? Bem grande no meio aí. E a outra das cartinhas agora com as palavras viradas pra baixo na mão de todo mundo, eu vou contar até três, e no três, você que tá de casa aí, assistindo pelas redes sociais, e todo mundo junto aqui, nós vamos misturar as cartas, tá bom? Atenção, três, dois, um, misturem as cartas, mescla as cartas, mistura, mistura, mescla, mistura. Quando vocês quiserem, vocês podem parar e deixar na posição que vocês quiserem. Eu vou misturar aqui, ó. Apareceu. Tá vendo? Tem uns exigentes que ficam até o último segundo. Quer misturar mais um pouquinho? Tá bom, tá bom. Depois você voltar pra casa dirigindo e vai pensar, se eu tivesse misturado mais um pouquinho? Mais duas vezes. Você que manda, você que manda. Tá ótimo, tá maravilhoso. Muito bem. Ó, mostrem as cartas assim agora, olha, nós vamos juntos, você e todo mundo junto assim, olha, no sentido horizontal, nós vamos dividi-las ao meio, ó. Que isso? Uma metade vai ficar na sua mão direita, a outra na mão esquerda. Bem fácil. Uma metade na mão direita, a outra na mão esquerda, assim, olha. Uma metade na mão direita, a outra na mão esquerda. Show? E agora você pode escolher, cada um toma a decisão aqui que quiser, olha. Você pode colocar a direita em cima da esquerda ou a esquerda em cima da direita. Pode escolher. Eu vou jogar a direita em cima da direita. O que vocês quiserem. Vamos ficar com um monte de cartas iguais, é isso que vocês estão vendo aqui agora, tá bom? O pessoal da rede social também acompanha com a gente aí. Primeira etapa, muito simples, ó. Pega a primeira cartinha, pega a primeira, não veja qual é, não veja qual é. Você vai colocar no seu bolso aí um lugar próximo a você, bem guardado. Pega a primeira, tá bom? Coloca próximo a você, bem guardada. Fechou. Fez aí, Bartô? Fez. Me digam o número entre 1 e 5. 4. 4. Ele escolheu 4, todo mundo comigo. A primeira cartinha para baixo, a segunda para baixo, a terceira para baixo e a quarta para baixo. 4 cartinhas para baixo, ok? Colocou certinho, não? Posso colocar aqui? Você colocou, você passou uma por uma? Assim, ó. E ninguém tá aqui? 1, fodeu a mais. 2, 3, 4, pronto. Colocou pra baixo? Isso. Então tudo bem. Vou colocar um monte inteiro por cima. Exatamente, é isso aí. Quero ver se é bom. Vamos ver se vai dar certo, porque agora não sei o que ele fez. Vamos ver se é bom, velho. Abra as cartas em um leque, assim, ó, pra você. Abra as cartas em um leque. E nós vamos pegar qualquer uma do meio. Abra em um leque e pega qualquer uma do meio. Abra em um leque e pega qualquer uma do meio. E essa é a parte que eu mais gosto, todo mundo vibra comigo. Nós vamos juntos eliminar essa carta. Elimina, joga no centro aí. Perfeito. Muito bem. Não terminou, irmão, não. Pode jogar no centro aí, ó. Próxima etapa, pega mais uma do meio. Mais uma do meio e vamos juntos também eliminar essa carta. Eliminou, joga no centro aí, perfeito. Ó, agora a próxima etapa. Peguem duas do meio. Peguem duas do meio, duas cartinhas do meio e vamos juntos também. Foi aí já? Eliminar essas duas cartas. Muito bem. Agora fecha o leque, fecha o leque que tá na sua mão, fecha o leque. Pega a primeira e coloca embaixo de todas as outras. A primeira embaixo de todas as outras. Muito bem. Próxima etapa, pega a primeira e vamos eliminar essa carta também. Muito bem. Inferno, velho. Pega a primeira e debaixo da outra, a primeira de novo. Não, a primeira elimina. Depois é o primeiro de baixo, a próxima elimina. Muito bem. A primeira agora, pega a primeira e debaixo de todas as outras. Primeira e debaixo. Muito bem. Sobraram duas. E agora, pega a primeira, a primeira, a primeira e vamos eliminar. Muito bem. Se vocês fizeram tudo que eu fiz agora, você ficou com uma metade na mão. Foi isso? Quem ficou sem nada fez alguma coisa muito errada, viu? Acontece nas melhores famílias. Ó, vai parecer ser impossível o que vai acontecer agora. Nós misturamos o início, você escolheu colocar a direita em cima da esquerda ou a esquerda em cima da direita. Depois ele falou um número, o Bartô falou um número de um a cinco, ele falou quatro. A gente eliminou diversas cartas, sobrou uma metade na sua mão. Quero que você estale os dedos assim, o sopro mágico. Veja a metade que está na sua mão e a metade que você deixou aí no seu bolso. Vamos ver se elas vão coincidir. Nossa, não é possível. Exatamente a mesma metade. Ah, não, você está tirando a sua mão. Não, não, não. Não, não, não. A mesma metade. Olha lá, olha. Não é possível um bagulho. Gente, está aqui o homem com uma comeira. O homem frequenta o terreno da Maria Bezzi, velho. Isso, gente. Puta que parola. E você que está de casa, contem na rede social aí, olha. Deu certo com você. Ai, que ódio. Deu certo aí, produção? Também deu lá na produção. Meu, que isso. Ah, não, gente. Isso aí é coisa de espiritismo. Nossa Senhora, bicho. Todo mundo saiu? Sim. Todo mundo aí deu certo? Sim, sim, sim. Caramba, meu. Qual é o segredo disso, hein? E vocês fizeram o desconto que vocês fizeram. Mr. M vai falar o segundo. Se ele vier aqui, eu falo assim, é um cagão. Cara, que legal, meu. Que espetáculo, cara. Quando eu vi o Bartô, o bicho dele. Não, porque é mais de muitas vezes. Vai dar errado. Isso é legal, porque isso é uma das experiências que a gente faz no show também. E assim, são mais de... O show tem 1.200, 1.300 pessoas. É muito legal ver a mágica acontecendo na mão das 1.200 pessoas que estão com a gente no teatro, né? Então, é uma maneira de todo mundo que tá ali assistindo o show participar. E se a gente fizesse isso num estádio pra 30 mil pessoas, seria também acontecer na mão das 30 mil pessoas. Faz isso com dinheiro? Então! Então, menino. Não precisa pegar notinha de dois, vira cem. Daqui a pouco ele tá vomitando o dinheiro. Parece saber que essa segunda pergunta que mais me faz, a gente consegue fazer dinheiro, parece... É porque todo mundo tá duro, velho. Pois é, mas sabe qual que é a primeira? Se eu consigo fazer a sogra sumir, você acredita nisso? Ainda é isso? Ainda é isso. Ah, eu sempre respondo assim, se eu soubesse fazer a primeira, eu não precisava fazer a segunda, entendeu? Vocês participaram de um programa muito famoso, né? Mundial. Queria que vocês contassem isso pra gente. Exatamente. O Américas Got Talent. Foi uma experiência muito legal, né? A gente, quando eles chamaram a gente pra participar, tá aí, ó. Quando eles chamaram a gente pra participar, eu falei, vamos caladinho, né? Porque se der, é uma merda. Mineiro, né? Vamos calar, gente. Mineiro, nós vai lá. É isso que tem que fazer, depois nós contamos. Depois nós contamos. Se der ruim, a gente não conta. Se der bom, a gente conta pra todo mundo. Porque assim, a gente pra fazer o show, o show é grande, né? O nosso show tem uma equipe de umas 50 pessoas. Caramba! E a gente não ia levar essa equipe inteira. Então a gente foi com uma equipe reduzida pra fazer o que a gente queria fazer, né? E a gente chegou, o americano, né? Os produtores falaram, não, a gente precisa disso. Não, vai ter. Precisa daquilo, vai ter. Aí fomos ensaiar, a gente passou o número uma vez. Falei, cara, deixa eu te explicar, lá no Brasil a gente fica uma semana. Pelo menos. E erra ainda. Tem umas coisas que o pessoal, né? Assim, a luz não sai no time certo. Ele falou, não, fica tranquilo aqui, essa equipe que faz Super Bowl. Se o cara marcou com você, vai fazer. Cara, e foi surreal, assim, porque a gente, tudo que a gente fez em uma passagem com eles, o negócio aconteceu. Caramba! E estavam os jurados, né? Os caras super famosos. Estão acostumados já com só coisas grandes. Simon Coyle, Sofia Vergara, Raul Mandel, né? E qual mágica vocês fizeram lá? A gente fez uma mágica que tá no show também, que é uma mágica de escapismo, que é em homenagem ao Houdini, que é muito legal. A gente entra em dois barris repletos de explosivos, os barris explodem, e a gente apareceu vestido de câmera na frente do jurado. Não sei se tem a reação dos barris aí. Olha os barris aí. Isso muito viralizou no YouTube, né? Porque é um programa de... Ah, é um dos programas mais famosos do mundo. Mais famosos do mundo, assim, né? E é um negócio que aparece pra... Tinha público na área. Onde que vocês gravaram? Tem menos de um ano, assim. Não, mas onde que é? Em Hollywood. Em Hollywood. Eles gravam na cidade de Peça Dino, ali. É, porque ele mora ali perto. Bem próximo, então é... Aí vocês vão ver a reação deles, que é bem legal a hora que a gente apareceu do lado deles. E pra gente foi uma surpresa muito massa, assim, porque a gente não tava esperando que ia tomar uma proporção. A viralização. Nós somos o segundo brasileiro a participar do programa, né? Depois de um hiato de anos, né? Acho que o primeiro brasileiro foi aquela dupla de senhores que fazem um ato circense de força manual, tudo mais, em que um equilibra no outro. Depois de anos não teve nenhum brasileiro, aí foi a gente. E, pô, a experiência foi surreal, a repercussão do número foi surreal. E a gente apresentar esse número no Brasil, no nosso show também, é de uma honra muito grande, porque você mostra o número que viajou o Monteiro, além dos Estados Unidos, o mesmo número foi parar na Itália, num programa de televisão italiano. Olha, dá uma olhadinha, na hora que a gente tá dentro do barril, é parado. Cara, tá me dando a frição que tá subagando. Explode. Até os jurados assustaram. É. E aí a gente... Cadê vocês dois, velho? Aparece de câmera. Olha isso. Olha a cara do Simon. Olha que maluco. Ele passou mal ali na hora de... Tá bom, nós não contamos pra ninguém, mas como é que é que é isso? Só falar rapidinho. Você guarda segredo? Eu guardo. Eu também. Vai perguntar pro mineiro. Vai que ele conta. Quer que você é um cafézinho bom de queijo. É, mas de repente o mineiro dá uma bobeirinha nele, ele fala. Mas o legal foi que depois que a gente fez isso, a gente foi pra Itália com esse número. Agora a gente vai pra França em outubro também com esse número. É um número que a gente faz em todos os shows também, porque ficou super conhecido assim pela... Tá rodando o mundo, né? Então é... Cara, é espetacular, velho. Como chama aquele filme que é de um roubo ao banco que são quatro... Truque de mestre. Truque de mestre. São dois filmes. É um filme que... Qual é a opinião de vocês daquele filme? Ele tem muita dramaturgia, óbvio, né? Tem muito efeito especial ali no meio. A gente sempre fala que o espetáculo de ilusionismo, ele é um show que você vê efeitos visuais ao vivo, né? Mais uma produção. Então imagina que você tá ali assistindo um show de imagem como se você estivesse vendo um filme em que os efeitos especiais que você vê no filme você está vendo ao vivo. Esse é um show de ilusionismo, né? Sim, sim. Porque as pessoas às vezes tem um preconceito muito grande que o show de ilusionismo engana as pessoas. Mas, cara, se você vai num ponto em que você entra no mundo da ilusão, no mundo da dramaturgia, do teatro, e ser ilusionista hoje nada mais é do que interpretar o papel de ilusionista, né? Nós somos atores que estamos interpretando o papel de mágico, de ilusionistas com o único pretexto que é criar ilusões, criar efeitos especiais ali na sua frente ao vivo. E quando a gente fala sobre o cinema, você tem muito mais recurso, você tem muito mais estratégia, você consegue utilizar mais recursos pra chegar no objetivo final que é o entretenimento. nesse fator aí, a gente tem vários filmes de mágicos, como é o caso do truque de mestre, como é o caso daquele outro que eu gosto muito que é o ilusionista. O ilusionista! Verdade! O grande truque pra mim é o que foi um pouco mais fiel. O grande truque! Foi o mais fiel, assim, a história do ilusionismo. Até a novela, né? Além da ilusão. É. Tratava também sobre... Exatamente. Mas eu gosto muito do... O que o Rafa fez, a gente ajudou um pouco umas coisas. Ah, vocês ajudaram! O grande truque foi muito... Desculpa, o truque de mestre ele foi muito legal porque ele mostra a realidade de Las Vegas, como é que é no mundo atual, né? Mas o grande truque, eu acho que ele foi o mais fiel pela história do ilusionismo. Você vê que antigamente as pessoas realmente... Ele conta a história de um senhorzinho que fazia um número que ninguém sabia como acontecia e que ele fazia um aquário aparecer. E aí, a ideia dele pra revelar o número seria de que o senhorzinho vivia numa posição sempre mais abaixada ali porque ele segurava o aquário entre as pernas. Só que aquilo ele trazia pra realidade dele. Ele vivia aquilo, né? Porque ele estava no palco daquela forma com o aquário entre as pernas e ele fazia o aquário aparecer, mas que fora do palco ele também vivia daquela forma. E assim acontece com outro artista desse mesmo filme em que ele vive a ilusão, ele vive o segredo do número. E antigamente era assim de verdade. As pessoas viviam o segredo do número. Então, se o número precisasse, por exemplo, de um gêmeo, como é o caso do filme, ou se o número precisasse de alguma posição específica física, a pessoa vivia aquilo. Então, ela vivia um disfarce, ela vivia... 24 horas. 24 horas pra conseguir entregar o show. Porque realmente naquela época era uma coisa mais restrita mesmo. Gente, olha, eu quero falar que temos os números de inscrições aqui e tá... Olha já! 97.072. Esses números estão crescendo. As nossas inscrições do canal. O programa Chupim é um programa de muitos anos, de uma credibilidade muito grande no rádio. Essa nossa aventura agora no YouTube tá pegando. então, galera, se inscreva no nosso canal, vai lá, dê um like no nosso vídeo, que essa semana a gente já chega a 100 mil inscritos e já vamos ganhar a primeira plaquinha de muitas do YouTube. Eu quero que o YouTube venha colocar na gente. Ah, não vou aceitar, isso é diferente. Foi suado, né, bicho? Não, mano. Muito bem. A gente vai voltar na rádio com o Henrique e o Claus e eu vou querer saber de show aqui em São Paulo. Vamos saber um pouquinho da história deles aqui também. Eu tô até agora. meu, mas pra mim o vômito da carta me assustou também. O vômito da carta eu saí da boca dele. Quer disputar? Você vomita a carta e eu vomito cachaça. Vamos ver o que é isso? Ah, não, eu prefiro ficar tranquilo, eu prefiro não disputar nada. Só uma cartinha. Eu achei que é isso. A gente vai voltar aqui com o Chupim na Metropolitana até as 8 horas da noite e vão se inscrevendo no nosso canal pra poder participar do chat também, tá bom? Pergunta para eles que... Pergunta para eles além de Henry, qual dos ilusionistas dessa geração eles se inspiram? Além de Henry ou Dini? Ah, é. Além do Houdini. É, Houdini. Então a gente vai perguntar já, já. Só um momentinho, vamos voltar na rádio. Voltamos na Metropolitana com o Chupim além das nossas redes sociais. Canal Chupim no YouTube, no TikTok, por aí vai. Hoje, esses dois ilusionistas tops a gente está recebendo aqui no Chupim. Você pode fazer perguntas tanto para o Henry quanto para o Klaus. Shows. Vocês vão ter um show aqui em São Paulo? Conta pra gente. Estamos de volta, né? São Paulo aqui. Onde a gente chama a nossa segunda casa que é o Teatro Bradesco. Um teatro maravilhoso. Lindo. Lá no Borbom, hein? No Borbom, no Shopping Borbom. Muito lindo. A gente fez uma temporada de estreia do show. A gente estreou essa turnê Brasil que a gente está rodando agora. Estreamos em maio. Para a gente foi maravilhoso. 40 mil pessoas nos assistiram nessa primeira temporada. Foi lindo, assim. E agora estamos de volta. A gente estreia já na semana que vem, no dia 7 de setembro. E vamos ficar aqui até dia 24 de setembro. Os shows acontecem sextas, sábados e domingos. Tem diversos horários. É um show para a família. É um show para você levar a sua neta, seu filho, a vovó. Todo mundo se diverte porque a mágica tem isso, né? É uma linguagem universal. Ela é para a criança, ela é para o adulto, ela é para os idosos, ela é para todo mundo. Então é muito legal ver que a gente... Nós estamos com cuidado. Espera aí. Eu quero falar só que a galera que está ouvindo a Metropolitana e está no nosso canal Chupim do YouTube também, eu tenho quatro ingressos para sortear no chat agora. Olha aí. Eu tenho quatro ingressos. Ao invés de dois pares, eu vou sortear um para uma pessoa só os quatro ingressos. Por quê? Porque eles acabaram de falar. Você pode ir com criança, você pode ir com idoso, né? Então a gente vai sortear uma família. Uma família. A família inteira vai. Para você participar, você vai mandar aqui o seu nome completo. O que precisa? Ah, preencheu o formulário lá de cima? Tem um formulário aqui em cima, no chat do canal Chupim do YouTube. Você entrando lá, você preenche o formulário, né? E você vai concorrer aqui até o final do programa a quatro ingressos para uma família. Só vai ganhar os quatro ingressos para ir ver esse show no Teatro Bradesco, que é um teatro muito lindo. Fala aí, Bartô. Não, só queria ver que dia que a gente vai. Combinar direitinho. Óbvio, são os nossos convidados aqui. Tem coragem? Tem. Eu quero ir. Nossa, velho, lógico que não. Nós queremos ir, nós queremos ficar pertinho. Quando que é o show? Começa? Começa 7 de setembro, que é o feriado, né? Ah, feriado 7 de setembro. Então o feriadão aí tem uma possibilidade das pessoas irem também. Então é uma quinta, a gente tem no dia 7, 8, 9, 10. Depois, mas no outro final de semana. Quinta, sexta, sábado, domingo? Depois começa sempre aos sextas e vai até os domingos e aí tem várias sessões. A única quinta vai ser o 7 de setembro. A única quinta é o 7 de setembro. Depois sempre sexta, sábado e domingo. E aí sexta a gente tem umas sessões e sábado e domingo sempre dois horários. Geralmente 15 horas e 19 horas que são os dois horários que a gente tem, né? Eu não me incomodo de ficar nos dois horários. Vou e volta. O Teatro Bradesco, gente, fica no Shopping Borbom que fica ali na Pompeia, né? Então você sai da estação Barra Funda do metrô, anda um pouquinho ali, você já chega no Borbom. Rapidinho. Rapidinho. E o teatro é lindo. Tem acesso. É lindo. É muito bonito. Eu vou assistir lá o meu amigo Tiago Aracan. É demais esse teatro. Não, é uma coisa que você entra e fala, meu Deus, São Paulo tem isso. É uma loucura. É um belíssimo teatro. Super elegante. Exatamente. Tutu, bom, antes a gente só vai tocar música aqui na Metropolitana. Continua nas redes sociais, tá bom? Vamos tocar Medusa aqui no Chupim. Vai lá. Quero saber, gente, se a mãe de vocês não passam mal, né? Porque como que fica o coração da mãe vendo essas coisas todas? assim, que isso, meu filho, explodindo nos Estados Unidos? O que que tá rolando ali? Ansiedade da família. Duas vezes, né? Porque ela primeiro fala, meu Deus do céu, vai dar certo isso? E ainda ficam, elas ficam ansiosas? É, acho que elas já acostumaram agora, né? Porque é tanta coisa que a gente começou a fazer, assim, e a gente tem muitas coisas no show, que são os números de escapismo, etc, que às vezes, né, eles... Corre-se um certo risco. Corre mesmo? Corre-se um certo risco, sim. E sempre um certo. Graças a Deus, estamos aqui vivos. Agora eu pergunto... Quem que tem as ideias? Porque hoje, no mundo do ilusionismo, existe uma série de coisas que a gente já viu pra caramba, é mulher cerrada no meio, ou seja, quem tem essas ideias mirabolantes e atualizadas, né, pros dias de hoje? Que eu fico imaginando que deve ser um trabalhão, né? É, o processo da criatividade não é fácil, confesso pra você, mas a base do ilusionismo é uma só. Da mesma forma como você vai construir um prédio de 70 andares ou um prédio ou uma casa, você vai ter que fazer a fundação muito bem feita. E na mágica, mais ou menos, é a mesma coisa. A fundação são as técnicas que você vai utilizar e a partir de em cima é o que a gente chama da apresentação. Por isso que a gente sempre fala que 10% é técnica e 90% é a apresentação, é o que você constrói, é o enredo, é a história. E a gente sempre faz de forma muito conjunta, tanto eu, o Henry, quanto outros amigos que fazem parte da nossa equipe também, que nos ajudam a contribuir com temas do momento, com o que está acontecendo e a gente vai construindo as nossas histórias que inspiram outras pessoas ou inspiraram a nossa história também. Então, por exemplo, no show a gente tem uma homenagem a David Copperfield que foi uma das grandes inspirações da nossa vida e aí a gente replica um número que fez muito sentido na história do ilusionismo e a gente trouxe ele pro Brasil que é o voo, a gente então voa no palco que é o único voo que tem hoje na América Latina. Então você pode assistir no nosso show. Que incrível. A gente começa, por exemplo, fazendo um helicóptero aparecer que faz sentido com a nossa trajetória e essas coisas do ilusionismo moderno, diferenciada. Aí está aí a foto do helicóptero que aparece. É demais, cara. É demais. Tem um número que o Henry faz no show que ele homenageia o pai dele, então é bem legal. Todo o contexto, toda a apresentação é baseada em histórias. Exato. Tem um histórico. Não é só colocar no palco. Gente, olha, eu fui em Vegas no show do David Copperfield e veio uma bola na minha direção. Eu não tinha como ou dar um murro. Eu segurei a bola. Aí fui chamado para ir para o palco. Eles fizeram o carro sumir. O carro sumiu na minha frente. É uma coisa impressionante, cara. Mas você não conseguiu segurei a cortina. Eu fui um dos... Dos cortineiros? Dos cortineiros. Levantamos assim, eu fiquei olhando, meu carro sumiu. Mas é lindo ser enganado pela mágica, não é? É muito gostoso isso. É uma coisa que você fala, meu, como que faz? Não, é um negócio que você fala Jesus Maria José. Agora tem uma pergunta que a gente ficou de responder, né? Em quem você se inspira além do Henry, né? Do Harry Houdini. Do Harry Houdini. Harry Houdini, exatamente. Eu acho que o Klaus falou um pouco também, né? Assim, da nossa geração, o Copperfield ainda é uma lenda cinemática. É o mais, é o top. E na história da mágica foi isso que aconteceu. O Houdini, ele trouxe a mágica pra televisão nos Estados Unidos. Então ele que começou a fazer os grandes números de escape em Nova York, no meio da Times Square, ou escapava no meio de um rio em Washington. E aí o Copperfield pegou um pouco disso e levou a mágica pros grandes teatros. Na Broadway, rodou basicamente ali todos os Estados Unidos. Popularizou, né? E depois foi pra Vegas, né? Hoje ele ainda faz, mas é um dos lisonistas de maior sucesso. Nossa, mas que idade tem o David Copperfield hoje? Deve ter uns 60 anos, mas faz quase 2 a 3 shows por dia de segunda a 5. É mesmo. Exatamente. Caraca. Entortando o garfo ainda. É, porque o Copperfield via no Fantástico e entortava o garfo. Eu cansei de entortar o garfo. Maluco. Porque ele passava o dedinho e fazia assim, ó. Não era o David. Era o Woody. Era o Woody. Era o Woody. É, você tá se confundindo. É verdade. O David fazia sumir a estátua da liberdade. É, o Cristo Redentor. Quem que foi pro Triângulo das Bermudas? Foi o David Copperfield. Foi o Uriguera. Foi o Uriguera também? É, o Uriguera. Que era da minha época. Ele entortei os garfos todos de casa. Ah, mãe. O inferno. Irritado. Aqui tem uma pergunta. Tem uma pergunta também se vocês já se machucaram fazendo show. É, sempre tem uma. É. Quase que todo show, né? É. Eu me lasquei no último. A gente fez um episódio pra televisão agora recentemente em que o Henry tava vendado com uma corda presa e ele precisava liberar essa corda que era a única forma de eu escapar e eu estava de pendurado de cabeça pra baixo em cima de um lago cheio de... 1.500 jacarés. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilíssimo. Mexer com jacarés. E aí, nesse escape eu acabei deslocando meu ombro e aí foi complicado e tudo mais. Enfim, teve alguns fatos aí que já aconteceram. o número da água também eu acabei desmaiando. Putz, esses aí de ter que abrir o negócio putz, me dá uma agonia isso, cara. E como é que foi? Você desmaiou e aí... E aí ele teve que me resgatar. Ele saiu correndo desesperado eu tinha um sinal de segurança pra ele e antes de eu entrar no apagão total ele conseguiu me tirar do tanque. Eu vi esse vídeo. Então... Eu vi esse vídeo, cara. É. Nossa, que desespero que deu. E aí de repente você parou ali. Deus me livre, bicho. E você não aproveitou de uns tapos ali lembra daquela época pra acordar ele? Você não me ajudou na escola, miserável? Sempre tem umas situações que a gente se coloca numa situação de risco querendo ou não porque apesar de ter ali algum segredo alguma coisa envolvida que você consiga realmente escapar daquele número existe um preparo físico existe realmente um treino e tudo mais mas que nem sempre você vai chegar ao sucesso final porque existem situações que você não espera não tem como prever. E tem várias outras coisas também, né? Porque os números eles envolvem uma... um desgaste físico também grande é esse que vocês estão vendo aí que esse é o flying do Copperfield que é o que a gente faz homenagem ao Copperfield que é o número do voo, né? Que foi um número que o Copperfield fez a primeira vez na televisão dos Estados Unidos há muito tempo atrás e aí a gente trouxe isso pro Brasil de uma maneira diferente porque nunca se tinha feito um flying na América Latina assim, na maneira como a gente fez que é muito próximo assim, do que o Copperfield fez e é um número bem estético é o número final do show ele é... ele acontece junto com uma banda que toca a trilha ao vivo então é... é bem... bem legal, assim então... e esse é um número que tem um desgaste físico também, assim nossa, grande imagina a gente tá voando a sete metros de altura dando cambalhota no ar então é... olha isso existe muita... e a leveza, né? muita coisa nisso aí envolvida é muito legal, né gente? eu sou fã de mágica eu também amo e eu não gosto nem de saber o segredo porque tira o brilho o gostoso é ser enganado é gostoso é igual a gente criança que quer Papai Noel a gente vive aquele sonho e meu ele vomitando as cartas pra mim é uma coisa que eu não quero saber o segredo jura mesmo? juro nossa, eu sou muito contrário eu brinco que quero não não, não mas é legal a magia do negócio é muito bom é que eu vou ser meio honesto olha que lindo olha que lindo eu sou o que fica caçando mesmo quer saber olha lá olha lá naquele canto esquerdo não, claro que você tá vendo o cara dentro daquele num circo daquele globo da morte você reza pra cair a moto aí sim você quer tragédia também um pouco aí sim também, né? não, olha um desceu o outro subiu olha que ódio que dá olha isso olha lá, bicho vocês conheceram o David Copperfield? conhecemos conhecemos e ele? e vários ele é um cara que é muito ocupado por causa dos shows ele tá no MGM, né? ele tá no MGM ainda e tem muitos shows mas a gente conversa com as pessoas que trabalham com ele o legal do Copperfield é que é uma pessoa de muito sucesso no show business ele chegou a ser o terceiro artista mais bem pago do show business norte-americano você imagina? caramba que é uma coisa absurda, né? ele tava Madonna, número 1, 2, Celine Dion, 3, o David Copperfield então são bilhões de dólares então com certeza é um espelho pra gente de como ele transformou a mágica além de elevar, né? ele tem uma teoria mesmo que ele fala com todos os congressos que é push the art forward que é sempre tentar subir um pouquinho a régua daquilo que você tá fazendo pra que você não seja simplesmente o que você tá fazendo uma cópia do que já se fez, né? sim, sim e o Copperfield ele é um exemplo disso até hoje ele sempre saiu da zona de conforto, né? não ficar só reproduzindo, né? exato muito legal, cara ó, a gente vai voltar aqui na rádio, né? esse é o Chupim da Metropolitana e vai se despedir meu, que legal, né? ó, sensacional, cara o papel, eu falei, meu, ele não vai acertar eu fui embaixo pra ele não ler eu falei, ele deve tá lendo por de trás aqui aí ele fia, eu descartava mas na hora que você colocou no bolso, você não olhou? na hora que você colocou no bolso, você não olhou? olha como é o Tutu o Tutu estraga a mágica dos outros eu vou ser sincero, eu tentei porque eu olhei no papel, eu falei vai ser a metade que vai vir aqui e aí na hora eu fiquei na dúvida ainda olha, adivinado o Tutu gosta muito de fofoca, de prever o futuro vamos voltar? voltamos na Metropolitana esse é o Chupim aqui na, né? nas nossas redes sociais além da Metropolitana é isso gente, que legal hoje a gente conheceu o Henry e o Klaus cara, eu tô impressionado eles vão estrear dia 7 de setembro no Teatro Bradesco, né? no Borbom Shopping e vai ser a única quinta-feira porque depois é todas as sextas, sábado e domingo então estreia dia 7 de setembro 8 na sexta, 9 no sábado 10 no domingo e aí nas próximas semanas sempre de sexta, sábado e domingo adquira o seu ingresso aonde? henriclaus.com.br henriclaus.com.br ou se quiser colocar no Google lá Teatro Bradesco vai achar lá fácil também acha lá as pessoas o maior show de ilusionismo da América Latina as pessoas encontram muitas informações aí na internet tem muita coisinha sobe um pouquinho o TP porque agora a gente vai falar a família que ganhou aí tá bom a família que ganhou 4 ingressos pegamos aqui do chat sorteio do chat 4 ingressos para assistir o espetáculo de Henrique Claus e foi o Eduardo de Brito Gonçalves final do telefone 6375 parabéns Eduardo parabéns Eduardo vai levar a família inteira vai com a família essa é a intenção leva as crianças leva a avó queria agradecer a padaria Astro Rei Alameda Joaquim Gênio de Lima 1033 no Jardim Paulista Instagram Astro Rei Padaria WhatsApp 943808017 agradecer demais a presença de vocês a gente que agradece muito obrigado esperamos vocês lá no show a gente vai pode ter certeza a gente vai com certeza é um prazer eu sou fã mais de um dia eu sou fã de ilusionismo e eu quero muito ver o show de vocês muito obrigado viu pela presença muito obrigado por a gente estar aqui hoje contando um pouco mais da nossa história da mágica foi um prazer a gente volta amanhã com mais uma edição do Chupim até amanhã seis da tarde tchau se inscreva no nosso canal tchau beijo